Honor X8B, não conhece a marca? Nunca viu um Honor? Não sabe do que é? Você está no vídeo certo, porque provavelmente vai lotar de Honor nas opções de aparelhos que você pode comprar. Se você está achando essas imagens bonitas, observe então as imagens desta câmera de cima, pois sim, este Honor tem cor de... sim, essa é a cor dele. Sabe quando você pega um CD e faz isso daqui e qual cor que ele tem? Todas? Essa é a proposta desse aparelho, mas mais do que isso, se eu não me engano, foi esse celular que o Pedro quebrou uma noz na tela. Então, falando sério, se o Pedro jogou uma noz, acredito que isso aqui seja o menor dos problemas. E mesmo que todo telefone tenha um limite, tá? Eu achei interessante o lance da noz, só que assim, se você ficar fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia, uma hora, acredito que você vai chegar no fim da resistência. Tinha um Motorola que também tinha resistência na tela e tudo mais e tal, só que falando sério, a gente bateu tanto, 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 que começou a finalmente marcar a tela, onde estava tomando porrada. Você fala, pera, até broca de furadeira desgasta. Por que que eu acho que eu vou ficar batendo isso aqui pra sempre e vai durar pra sempre? Então eu entendo a resistência, inclusive tem uma película aqui também, que tem uma palheta, alguma coisa... Au! Saiu. Pior jeito possível, mas saiu. Sabe esses plasticão assim? Então, é. Ah, agora sim. Então, voltando. Você achou que era isso que estava protegendo? Isso? Isso aqui? Isso aqui não protege nem meu RG, cara. Então, mas enfim, como eu disse do Motorola, eu acredito sinceramente que por mais que seja resistente, não é com a intenção de ficar jogando no chão o dia inteiro, porque o exemplo da furadeira é ótimo. A broca fura concreto. Ela fura uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, ela vai desgastando. Então, é meio óbvio que não é pra você bater continuamente. Quando cair, eu imagino que será mais resistente. Essa é a lógica. Usaria sem capinha? Claro que não. Eu detonaria ele? Claro que não. Mas é legal saber que se algo acontecer, ele tem um pouco mais de resistência. Mas passado isso, tem uma coisa muito importante. Esse telefone presta? Esta marca é boa? Isso aqui é legal? Esse vídeo é pra analisar justamente isso. Como a gente não vê nada da Honor no Brasil, e meio que é o primeiro momento que, não sei se vai vender oficial, eu não tinha essa informação até esse vídeo, tá? Eu vi que tinha postagens no perfil da Honor dizendo datas de coisas e tal, mas não tinha nada de posicionamento de quando tá no Brasil. Tinha datas dos aparelhos que eles lançam. Legal, eles lançam em outros lugares do mundo há muitos anos, mas vão lançar alguma coisa no Brasil? Não sei. Se essa marca for mais uma das que vai estar no Brasil, ela é boa. Esse celular é como? Então, vamos explorar ele desde o começo e vocês que acompanham aqui o canal. Esse é aquele tipo de vídeo introdutório. Então, vamos olhar menu por menu desse aparelho. Um por um. E a partir daí, a gente vai conhecer o que é a interface da Honor e o que oferece. Então, se alguém um dia eu te perguntar o que é um Honor, aponta este vídeo pra ser o primeiro, porque os demais não vão se repetir. Esse modelo na minha mão especificamente tem 256 de armazenamento com 8 de memória RAM. O Pedro já mexeu nele, naturalmente, então ele já abriu. Ele tem câmera de 108 megapixels e 50 megapixels. Ele é fino e tem 166 gramas pela AMOLED. Especificações muito boas, na verdade, né? E eu não sei por que diabos quebra nozes. Não faça isso em casa. Achou? Você testaria um quando ele tinha prova de balas? Ele continuou a prova de balas depois do primeiro teste? Então, essa é a lógica. Eu nunca faria isso. O carregador que vem junto com ele é considerável, hein? É um Honor Super Charge. Tem uma saída máxima de 11 volts a 3.2 ampere. Bastante coisa. Só você multiplicar os números, dá 35 watts de carregamento rápido. Muito bom. E já vem na caixa o cabo USB que acompanha ele e é isso. Então, está tudo certo. Um detalhe natural. A capinha, que eu já disse que todo celular devia vir junto. Isso aqui deve custar um peido para a fabricante, porque aí já está na mão dela e isso aqui é só silicone. Mas para a gente é um saco sair procurando. Então, pelo menos, já vem com o celular, você já põe a capinha. E depois você vai procurar uma que te agrada, cor bege e tudo mais, com alça ou não. Mas você já começa o dia com a capinha, ele já está protegido. Isso é ótimo. E ele já veio com a película aplicada, é verdade. É que eu tenho que tirar, tá, gente? Vocês não podem ter um vídeo com uma película em cima, ainda mais depois de esmagar a noz, que a película fica com cara de noz, né? Mas, enfim. Um detalhe importante, eu fiz isso aqui algumas vezes com ele, de sacanagem. Porque o Pedro bateu com a noz nele, eu estou pressupondo que ele é mais resistente. Pode ser que meramente seja um telefone comum e ele só está sobrevivendo a maus tratos, tá? Eu tirei isso do chapéu. Não entrei no site dele para ver se ele é resistente, mas, enfim. Eu vou analisá-lo no sentido do que eu faço com relógios. A gente vai olhar ponto por ponto dele e ter esse primeiro contato analiticamente e de forma crítica. Primeira coisa, então. A construção de câmeras dele. Ele parece ter quatro câmeras, mas não é isso. Uma delas é o flash, que está bem aqui. Inteligente o posicionamento, mas, enfim. São três câmeras. O sensor principal, que é o maiorzão, o olho é um bonitão aqui. Ele tem 108 megapixels e abertura 1.8. Isso significa que ele tira fotos legais, tira fotos boas, mas é um sensor intermediário para os padrões atuais. Sensores mais avançados existem e acho importante que você saiba disso. Se você ver uma foto dele e achar boa, saiba que existem ainda melhores fotos, tá bom? E um detalhe, esta câmera, pelo que eu estou vendo nas especificações dele, não tem estabilização ótica. Ou seja, ele é um telefone intermediário mesmo. Uma câmera muito boa sem estabilização tira fotos mais apressadas. Fotos mais apressadas significam menos luz entrando. E isso é meio decepcionante. Bom, como eu digo para vocês, o meu viés de comparação é o cenário que você já tem. Você está vendo essa imagem aqui? Essa imagem aqui está passando James West e James West. Mas, o principal é que essa é a imagem que você tem de comparação da nossa câmera profissional com lentes profissionais. Então, se a imagem fica melhor ou pior que essa, é que o celular mandou bem ou mandou mal. Então, é o melhor jeito de você ter esse fotograma com esse aqui. Eu acho que é assim que a gente vai jogar, né? Mais fácil. Já vou tirar essa foto. Mas, na segunda câmera, temos uma ultrawide, que não é de 100 megapixels. É de 5. É intermediário esse celular no momento, porque o legal seria ter 12 megapixels de ultrawide. E o ultrawide não é para cenários assim, é para cenários mais iluminados. Mas o objetivo é testar a câmera, né? E a outra câmera, a menor de todas, é de 2 megapixels para macro. Eu já disse em todos os celulares, 100% deles, que eu não considero 2 megapixels macro uma abordagem legal. É melhor você ter um sensor ultrawide que faz macro e ultrawide ao mesmo tempo, do que ter um sensor fraco dedicado a macro, certo? Mas, vamos lá então. Vamos colocar aqui naturalmente o nosso dublê. Vamos fazer uma brincadeira divertida. Você é Jorge o Pastel. Sempre identifique-se como Jorge o Pastel quando eu falar com você. Jorge o Pastel ficará parado aqui para vocês nesse momento. Podemos começar, Jorge? O que vamos fazer primeiro? A gente vai tirar uma foto sua, então fica paradinho, beleza? Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui, vou tirar a foto do Jorge. E agora vamos tirar a foto do Jorge com a de 0.6. E agora eu vou tirar uma foto com a câmera frontal junto com o Jorge. Vamos lá então, Jorge. Sorria por gentileza. Pronto, estou sorrindo. Muito obrigado, Jorge. Muito gentil da sua parte, tá bom? Obrigado a você. Foi divertido participar. Não, eu sou louco. Eu estou louco. Não! Bom, vocês viram as fotos que a gente fez com o Jorge. E eu acho importante deixar claro que quando a gente fez a foto principal aqui, vocês estão vendo agora a nossa câmera de cima. Ela tem a opção de 0.8x e de 1x. E nas fotos principais, tinha muitos modos ali que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou abrir a câmera de novo. Eu zerei ela para que vocês tenham noção do que eu vi ali, que foi interessante. A Honor lá atrás, ela surge junto com muito conhecimento de fotografia. E isso vem para esses telefones também. Nessa parte da câmera, dá um concordar aqui. Eu achei legal que fazendo as fotos teve muito tutorial. Então eu quis mostrar de novo, ó. Nova câmera com destaques, capturas e... AI! A fotografia de inteligência artificial da vida às suas fotos, ajustando as configurações com base no assunto. Então ele consegue identificar se vale a pena mais uma configuração de comida, de pessoa, enfim. Achei curioso. E, enquanto eu brincava ali, eu vi uma opção. Que era abertura. Desfoque o fundo para enfatizar assuntos que estão a menos de 2 metros. Então, essa brincadeira de foco que é mais cinema, que é mais dramático, assim e tal, tá aqui, logo de cara, por padrão. Modo noturno também, modo retrato também, foto, vídeo. E no mais, lapso de tempo, exibição dupla, história, digitais de documento, super macro, foto HDR, opa! Modo Pro, câmera lenta, panorâmica. E as opções são consideráveis. Eu curti, achei interessante isso. Então a ideia é, eu não conheço nenhum celular da Honor. Nunca tinha visto isso antes. Beleza, você tem o direito de não saber tudo. Existe lá fora, é muito popular na Europa há muitos anos. Só que aqui no Brasil, você fala, é novidade, isso aqui é novo? Não, só não vendia aqui. E caso venda aqui, oferece tudo isso logo de cara. Então é importante termos opções. Pra gente não viver só de Motorola, só de Samsung, só de Apple. Xiaomi, existe, não existe, sempre fica essa, tipo, vende, não vende, enfim. Temos opções hoje, Realme, seria legal ter Honor também. Seria legal ter Oppo também. Tem uma lista de marcas que eu gostaria que tivesse. O pessoal falou da ZTE, do Red Magic, que eu fiz o vídeo. Só que assim, gente, eu vi que os telefones são importados. Então, ah, tá oficial no Brasil. Não! Tem comunicação direta com o Brasil, mas eu não vi uma representação oficial deles. É um ótimo telefone, mas eu não vi como nacional, entendeu? Continuando. Aqui no cantinho Honor Lens, pra escanear documentos, escanear coisas. Beleza. E aqui nas configurações, a resolução de vídeo vai até 1080p, que é o recomendado. Ou seja, não faz 4K caso você seja exigente com este ponto. Bom? Aqui tem modo embelezamento ligado ou desligado. Eu recomendo deixar no desligado. Costuma ser muito agressivo o modo de embelezamento em qualquer telefone. E aqui as opções de 0.8X e de 1X. Modo de desfoque de fundo. Aqui no cantinho. Configurações mais básicas. Olha, tô dando um zoom aqui no Jorge. Dá pra ler certinho nele. Queijo. Na foto principal. Interessante. Ficou boa a foto. A outra foto, que é a ultra grande angular, ela ficou em baixa definição. Sim, como é esperado. Nosso estúdio tem pouca luz de propósito. E esse tipo de câmera, vocês podem ver a granulação na parte que tá escrito REC. Tá com uma granulação pesada por falta de luz. Essas câmeras ultra grande angulares são para uso externo. Já a principal não. A principal, vocês podem comparar. Nossa edição vai dar um zoom. Vocês podem ver que tá resolvidíssimo. E é o mesmo ambiente com a mesma luz. Interessante. Usos diferentes, bom saber, bom avisar, né? E a selfie ele mandou bem, né? Porque ele tem um sensor de 50 megapixels ali, né? Pra dar aquela assustada na sua cara, deixa eu ver. Pior que ficou boa a foto, danado. Eu tô olhando pelo meu cabelo. Eu sempre dou zoom no cabelo. Porque normalmente esses detalhes finos que denunciam a qualidade da câmera. E tá ótimo, na verdade, viu? Dá pra ver os fiozinhos, sim. Granulação controladíssima. Normalmente, ambiente ruim pra tirar foto esse daqui. De propósito. Eu gosto do teste ser o pior possível. Interessante, cara. Interessante. Um bom fotógrafo. Poderia ter estabilização ótica? Poderia. Um espirro mais forte, você vai tremer a mão? Vai. Mas, fora isso, né? Bom avisar. Coisa interessante. Estou com ele aqui, ó. Na mão. Vamos ver. Tem always on. Always on. Tem um passaro. Esse aqui é o pássaro dos limites, caso vocês não conheçam ele. Tá bem aqui. Então ele mostra a hora pra vocês. E tem as notificações. No caso, suas fotos não estão armazenadas em backup. É essa notificação. Muito bem, então. Vamos prosseguir. Indo pra parte da tela desse aparelho, temos 90 Hz de atualização. Sim, é acima do comum, que é 60, mas não chega a 120. Esse aparelho é intermediário, então é normal, pelo Snapdragon que ele tem, que ele não chegue a 120 Hz em jogos, em coisas e tudo mais, porém ele entrega 90. Indo aqui nas configurações, dá pra ver em visor, aqui, tela e brilho, que tem tantas opções pro modo ebook, onde ele fica todo preto e branco, bonitinho, e aqui embaixo a opção de taxa de atualização da tela. Ele pode ficar em alto, 90 Hz o tempo todo, padrão, 60 Hz, ou dinâmica, onde ele sobe por 90 Hz quando faz sentido e economiza bateria quando não é necessário. Eu deixo em alto o tempo todo pra que a experiência seja mais fluida sempre. Aqui Play Store, naturalmente, pra você instalar aplicativos normal. Afinal é um Android, só você tocar no que você quer instalar. Meu Deus, eu toquei no Duolingo. E aqui, esse é o momento que eu acho que vocês gostariam de saber. Vocês não viram esse telefone até agora. Não estavam nos países que sempre tiveram Honor. O que faz cada aplicativo aqui? O que tem de diferente num Honor em relação a um Samsung, a um Motorola, a um Xiaomi? Bom, primeira coisa. Notificações funciona mais ou menos como iPhone barra Xiaomi. Desse lado as notificações, não tem nenhuma. Desse lado o painel de controle. Dá pra mudar isso. Eu não uso assim, mas muita gente está acostumada com aqui sempre ser as configurações E aqui sempre ser as notificações. Você pode trocar entre as duas, sem ter que fazer o gesto adicional de voltar e puxar. Veio, trocou pra cá se quiser. Tocou no cantinho, customiza o que você quer aqui em cima, como qualquer Android, aqui no canto configurações. No menu principal, não vi nada de muito diferente. Padrão, padrão, padrão. E mais conexões. Tem Honor Share. Mais ou menos a lógica que você vê em outros aparelhos, só que da Honor. Projeção sem fio, ok. Vincular ao Windows, que é essa função que eu adoro, que tem em vários telefones e que sincroniza muito bem com as máquinas aqui. Que é só você colocar sua conta Microsoft, a mesma que você usa aqui e funciona muito bem. Eu gosto demais desse recurso já estar no aparelho. E aqui nada demais. Tela inicial e papel de parede. Lembra bastante o que você tem na Xiaomi de customização. Por exemplo, eu quero estes ícones aqui. Mas eu quero o Always On diferente nesse estilo aqui. Daí você coloca. Pra mim, é bem o estilo da Xiaomi de customização. Em tela e brilho também, tudo padrão. A não ser, como eu falei, o modo de e-book. E no conforto dos olhos, eu notei uma coisa. Tem todo um cuidado aqui pra explicar um pouco melhor e pra você visualizar um pouco melhor. Isso aqui é padrão do Android, mas está muito bem feito. Então aqui... Sabe essa certificação aqui, TUV Rheinland? Aqui, TUV Rheinland, que você tá vendo aqui em cima. Isso aqui mostra o quanto isso aqui é mais europeu. Existem algumas coisas que o pessoal pira na Europa, e isso daqui é uma delas. Que tem a ver tanto com a emissão de luz azul, quanto de cintilação de tela e tal. Então tem umas certificações dizendo que aquele aparelho cintila menos e tal. Ele tem isso. Com escurecimento dinâmico. Programado. Você escolhe o nível de filtro e ele tá dentro disso daqui. É bem legal, cara. Então, bom. É tipo, você olha e fala, caraca, tem o esforço aqui. Tem? É bom. É bem interessante. Você vê que todos os menus, eles estão bem traduzidos. E eles também estão bem customizados, bem exibidos. Cara, é um sistema muito maduro, de fato. Tipo, não tem o que dizer. Em bateria, um menu bem completo. Eles colocaram numa única página, tudo. O primeiro contato com o sistema da Honor, que é esse aqui, sobre o telefone, que é o Magic OS. É positivo. É realmente positivo. Aqui tá marcando o processador que ele tem, que é o Snapdragon 680. É ele o responsável por você não conseguir chegar tão longe assim. Esse celular é intermediário, focado em ser assim. E este chip aqui entrega isso. É uma potência ok. Jogos ok. Aqui ele tá com um Honor RAM Turbo. Na verdade, ele tem 8 de RAM e não tem 16. São 8 de cache, 8 de swap, né? Mais 8 de memória física. Armazenamento que eu falei pra vocês, de 256. Tá com o Android atualizado pro pacote de segurança de 1º de março de 2024, que é um bom sinal. E aqui embaixo que tem as coisas mais diferentes, pra quem nunca viu ele. Tal como assistente. Esse assistente, eu não sei se em algum update vai acrescentar muita coisa, mas hoje ele tá só como sugestões de inteligência artificial. E não tem mais nada. E quando você toca na sugestão, é no máximo recomendar aplicativos com base nos cenários do usuário. Ou seja, chegou em casa, você ouve música. Normalmente, quando você chega em casa, ele sabe a localização, sabe a hora, já aparece os aplicativos de música primeiro. Mas eu não vi mais nada. Mais nada, 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 nada além disso. Você pode mudar os serviços rápidos, você pode mudar os apps que você quer que participem dessa seleção de inteligência artificial ou não. Aqui explica as sugestões de aplicativo pra você, que ficam já na sua tela inicial. Tem mais alguns guias inteligentes aqui também. Cara, tem bastante cuidado no sistema. E é interessante. Então assim, eu olhando isso daqui, eu fico feliz que o sistema seja bem pensado. Porque normalmente, quando você pega um aparelho que não é do circuito normal de marcas, o sistema é todo mexido e todo destruído. Ele pode até ser isso em algum momento, mas ele não parece. Ele não dá essa mensagem, ele não dá essa má impressão de forma alguma. Dá pra entender que os caras realmente têm cuidado. Então, bom sinal, ótimo sinal. Você diz com OnePlus, que o pessoal tem uma questão da OxygenOS e tudo mais. Polêmica também com ColorOS. Enfim, isso é outras coisas. Estou falando de outras marcas? Opo, OnePlus. Tem mais uma no meio pra quem sabe também. Mas enfim, de vago. O lance é que Honor é mais essas marcas de quem é muito focado em ver os telefones de lá de fora e importar pra cá. E esse telefone, se por algum acaso estiver vendendo no Brasil de boa, estiver fácil de você comprar, numa Amazon. Se tiver link desse telefone, vai estar aqui embaixo no vídeo. Inclusive, dá uma olhadinha em canautecofertas.com.br. E esse site aqui. Tem aqui aparecendo pra você o nosso link pra você acessar. Canaltech.ch barra. Tem aí guia de compra, lista de compras, produtos. Tem vários guias nossos, tem os links todos aqui embaixo, você dá uma olhadinha. Se tiver ele, vai estar nesse link. E a impressão que dá é a melhor possível. E um detalhe, sendo um telefone que a princípio o pessoal pergunta, mas essa marca tem Play Store? Tem serviços Google? Tem, já mostrei. Tá aqui Google, inclusive, com a nossa conta Google de testes aqui. Tá tudo funcionando normal. Telefone de boinha em português, em paz. Caso você esteja se perguntando de potência, a gente já vai mostrar um negócio aqui. Só queria primeiro mostrar esse My Honor que veio instalado aqui, que são serviços de cuidado e suporte. Eu achei ok. Mas tá aqui, vem junto. Inclusive, Honor Band, Honor Earbuds, essas coisas. A gente já mostrou aqui no canal, o pessoal usa esse daqui, inclusive. Earbuds da Honor a gente já mostrou mais de uma vez. E o pessoal curte pra caramba. Foi daí que surgiu o nosso conhecimento sobre a marca. Aqui tem mais temas, mais coisas. Aqui tem loja de aplicativos própria, que eu não acessei ainda. Ah, tem o Duolingo aqui. Vou atualizar o OneDrive por aqui, vamos ver. Foi. Ok. Interessante. Google aqui, com serviços padrão Google. Temas, como a gente já tinha mostrado que ele suporta temas. Até Motorola hoje em dia suporta temas, quem diria, né? Isso aqui é Honor Health, por acaso? Honor Saúde, exato. Verdade, você não precisa usar relógio pra contar passo. E pra você registrar o que você comeu, deixou de comer e tudo mais. O que você fez. Se você medir sua glicose, você pode escrever em algum lugar no seu diário, né? É verdade. Permissão de atividade física. App Honor pode acessar sua atividade física? Pode. Verdade, né? Tinha esquecido disso. Galeria dele, com as fotos que a gente tirou. Com ajustes naturalmente, né? Porque, caraca, tem bastante... Nossa senhora, tem bastante coisa. Ok. Caraca, tem bastante coisa na galeria. Gerenciador de sistema com identificador de chamadas. Bom. Identificador no sentido de bloquear, tá? Só pra, tipo, você travar as pessoas e ficarem te mandando bobagem, né? Aquelas empresas que ligam pra você o dia inteiro te oferecendo... Sexta de café da manhã. E aqui os aplicativos que a gente sempre coloca de teste nele. Inclusive, como a gente sempre testa tudo, tem até aplicativos de outros aparelhos aqui. A gente faz testes cruzados bastante aqui. Uma coisa interessante. Eu instalei o Blades, porque este jogo, ele é horrível. Ele roda mal no meu celular. Ele roda mal em todo o celular. Então, eu quis só ver o que acontecia aqui. Pra ver se ele explodia, saca? Depois você instala The Elder Scrolls. Sabe Skyrim? Skyrim não é o nome da série. A série é The Elder Scrolls. Baixa isso aqui no seu celular e dá uma olhada como isso roda mal no teu celular também. Isso aqui é pesadíssimo, porque é basicamente Skyrim, cara. E olha, eu realmente achei que fosse ser extremamente exigente. E, velho, curioso, não? Bem curioso. É meio estranho de jogar, tá? Porque... Ah, e dá pra você fazer assim também, viu? Dá pra você, de fato, jogar com ele assim. É esquisito o lance da batalha. Você tem turnos que não são turnos. Você tem que tocar e segurar em cima das pessoas. Mas eu achei curioso o bom teste de gráfico que isso aqui é. Porque, cara, isso é pesadíssimo. Pra um jogo de celular ele é pesadíssimo, na minha opinião. É, eu tenho... Você tem que tocar e segurar e tem que soltar no tempo certo pra dar o maior dano possível, né? E vocês veem que ele é bem exigente, né? Porque todo esse cenário, essa folhagem é interessante. Ele tá me batendo, né? Eu tenho que falar com ele, é. Obrigado. E é interessante. Daí eu coloquei e falei, caraca, mano. O Snapdragon 680 ainda dá um belo caldo. É um processador muito bom. Intermediário. Mas muito bom. Mas, enfim, voltando. Na lateral dele podemos ver o botão de bloquear e desbloquear o aparelho. Que também faz a leitura de digitais. É aquele botão mais afundadinho pra você conseguir colocar o dedo com um pouquinho mais de conforto. Pra ele ler melhor. E logo assim o botão de volume. Não tem mais nada em volta de diferente, botão de assistente nem nada. Mas, como falamos de Android mais atualizado, quando você aperta o botão de power, ele chama o assistente. E ele já chama o Gemini porque... É isso, né? O Google está em fase de Gemini. Você pode não colocar o Gemini. Eu vou aceitar. Liste 10 palavras do português que começam com a letra F. Futebol, fala, família, felicidade, futuro, flores, fogo, fé, fome forte. Ele fez umas outras também. Agora, com essas palavras, cria um leve poema que tenha alguma coisa sobre peido no final. Finalmente, a paz que nos envolve em seu véu. E o silêncio reina. Até que, puff FF, um peido estrondoso rompe o ar. Quebrando a quietude e fazendo todos gargalhar. Um grande poema de machado com papai e cassis, né? Muito bom. Aqui dentro tem uma bateria de 4.500 mAh. E assim, para fins de número, está abaixo do que eu considero ideal. O ideal para mim é 5.000 em diante. E é aquilo. Se você faz questão absoluta de ter um celular que pesa 160 e poucos gramas. E que é leve, que é fino. Não tem como. Você perde bateria. E ele entra nessa lógica de vou ser fino, vou ser um pouco menos pesado. Tenho cara de iPhone. E pesa menos. Se é a sua pira, está aqui. Mas você leva uma bateria totalmente normal. Em minha opinião. Poderia ser bem melhor. E ele ficou de pé sozinho. Eu achei engraçado quando o celular faz essas coisas. Porque é difícil ficar de pé sozinho hoje em dia. Ah, é verdade. A tela dele aguenta. Eu tinha esquecido. Coisas importantes a falar sobre esse celular. O que eu gostei e o que eu não gostei. Não gostei do fato de que a bateria é abaixo de 5.000. E eu tenho que te avisar que ele não tem 5G. Esse processador, apesar de ser um intermediário legal, é um intermediário que foca em 4G. Então provavelmente isso se reflete no custo dele ser um pouco menos salgado. Mas você leva um celular normal para casa. Uma vez me falaram que gente que só usa celular no Wi-Fi nunca vai ter falta de 4G, 5G. E essa pessoa está certa. E ele é 4G. Então, só precisava te avisar. Para fins puramente educacionais, eu vou fazer dois benchmarks nele. Um, que você pode online encontrar o quanto ele é mais potente ou mais fraco. Que o Motorola Moto Moto, que o Samsung Sung Sung, que o Xiaomi Mi Lambe. Você pode pegar o celular que eu estou falando que você quer testar. Ele fez tantos pontos no Geekbench 6. Então é isso que eu vou te dar agora. Bom, está rodando aqui o Geekbench, a gente já fez isso em vários outros vídeos. Ele vai dar um número para a gente, com base no número a gente compara com outros telefones. Enquanto isso, eu fui entrar no site da Honor e o Honor X8B, ele tem uns dados interessantes aqui no site. Desbloqueie seu poder extra. Tela AMOLED ultra resistente. Então, assim, eu acredito que eu estava fazendo certo de, tipo, ficar batendo na mesa e tal, não sei o que. Faz sentido. Só que aqui está escrito uma coisa, é com escurecimento e sem riscos. Então, assim, o que eu estava fazendo faz sentido, mas é meio idiota porque aqueles riscos, não maus tratos. Mas interessante. Tela AMOLED ultra resistente, logo de cara. Curioso. A outra coisa que aqui marca é o lance do escurecimento da tela, que claramente é por ser AMOLED e ter aquela certificação de não ter cintilance de ficar flicando quando está com a luz baixa. Achei curioso e isso está bem destacado no site. Então, não é uma ilusão minha de que a tela tem mais resistência, muito pelo contrário. E tem uma imagem aqui que está escrito Selfies Excelentes, que tem um flashzinho na selfie, muito interessante. E aqui está marcado, tela com escurecimento, livre de cintilância. Cara, definitivamente isso aqui é muito... Estávamos no mercado europeu, muito pensada na Europa. Interessante. É bem-vindo esse tipo de coisa, sim. E o modo e-book que ele ficou em preto e branco, com a luz mais baixa e tal, que é legal também. Certificação de 5 estrelas em resistência geral contra quedas pela SGS Suíça. Muito curiosa essa afirmação aqui. Então, ligas de alta resistência com reforço nas quinas. Cara, novamente, é o que eu falei do colete à prova de balas. Você, quando testa o colete à prova de balas, ele continua sendo à prova de balas? É paradigma, né? É uma coisa que você não falaria... Ah, claro. Padrões de alta qualidade. Carga máxima de 70 quilos. Muito curioso, cara. Então, se você sentar nele, ele não explode fácil. Se ele cair no chão, ele não danifica fácil. Curioso, curioso. Então, é isso que está no site oficial. Novamente, eu não vou botar isso à prova. Achei curioso. Eu teria feito um telefone um pouco mais grosso, com muita mais bateria. Essa é a minha opinião. O Snapdragon 680, que está aqui no canto. Especificações do produto aqui no site. Não me incomoda, mas eu teria colocado outro processador. Mas, enfim. E teria colocado estabilização ótica na câmera. Não sei se para aguentar impactos e ter a certificação, estabilização ótica seria viável, porque se torna uma peça de fragilidade móvel dentro do telefone. Mas, curioso do jeito que está. O tempo que esse benchmark está levando deixa claro. Isso não é um matador de iPhones, tá? Isso é um intermediário. Isso aqui vai competir com a linha intermediária da Motorola, com os Galaxy A. É esse tipo de aparelho. Então, vendo isso, e pelo que eu vi de câmera, pelo que eu vi de tela, esse aparelho vai ficar na faixa do que ele vale, não do quanto ele custa, de explodindo dois pau. E dois mil reais é muito dinheiro. Só que não sou eu que estou cobrando dois mil reais em Galaxy A, em Motorola, em Xiaomi. Não, não sou eu. Infelizmente, esse preço aparece. Tem Realme, beirando essa faixa. Tem Samsung, beirando essa faixa. Tem Xiaomi nessa faixa. Então, assim, eu não concordo com essa faixa de preço. Mas é a realidade. Desculpa, mas infelizmente está assim. Bom, estou aqui já no Geekbench Browser, porque eu sou uma pessoa que quer resolver isso logo. E só para constar, hoje, aqui nos leaderboards, tem Galaxy S24 Ultra com 2.169 pontos, tem Nubia Red Magic 8 Pro, tem Xiaomi 13 com 1.697 pontos. Parece que está faltando algumas pontuações. Eu estou vendo que tem alguns modelos que sumiram, barra, não estão aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, a pontuação é válida e o Geekbench Browser, de forma, a pontuação continua válida. E o Geekbench continua sendo um bom teste para esses aparelhos. Então, hoje, a pontuação está 2.169 como top de single-core, que é o que ele está fazendo aqui. E o multi-core, o S24 Ultra, está com 6.700 pontos. Então, o Xiaomi 13 está com 5.079 pontos, por um exemplo. Então, é com base nisso que a gente sabe o quanto ele está perto ou longe dos topos de linha. E os mais antiguinhos a gente vai vendo aqui embaixo. Por exemplo, um Galaxy A54 faz 2.771 pontos no multi-core. O Galaxy A54 faz 980 pontos na pontuação de single-core. Com isso, a gente já consegue saber com quem ele compete diretamente ou não. Uploading Results! Opa! Subiu! 415 pontos em single-core, 1459 em multi-core. Bom, 415. Vamos ver, então, o que significa 415 pontos na nossa tabela. 415 pontos, coloca ele com... Realme C3, Mi 9 SE, Mi 9 SE, Mi 9 SE, Mi 9 SE tinha um Snapdragon 712. Aqui é um Snapdragon 680, né? O que mais nós temos? Eu gosto sempre de ir um pouco para cima, por quê? Porque nas condições ideais, você sempre consegue melhorar um pouco os resultados. Você está em 415 que eu falei? Isso, 415 e embaixo 1459. Então, ó, pouco F1 e o primeiro Black Shark antigo que usava o Snapdragon 845. 45, teve os 50, 60, está no 8G, 1G, 2G, 3G, só para vocês não se iludirem. Cara, e o Realme 5 Pro. E aqui abaixo dele o OnePlus 5T. Junto dele, na verdade, o OnePlus 5T, né? O que eu diria, sinceramente, é que esse telefone, ele é um intermediário honesto. E em multicore, deu quanto? 1459. 1459? Multicore. Multicore. 1400. OnePlus 5T. Redmi Note 10, que usava um chipset muito parecido. Redmi Note 7 Pro. O Galaxy Note 10 Lite lá atrás. O Poco F1 consistente. Os dois resultados foram consistentes, tanto para single-core como multi-core. Ou seja, não pegue esse telefone iludido de potência, de forma alguma. Pegue ele pelas características que a gente falou. Você falou, é um bom telefone? É. Mas ele é um bom telefone com o quê? Exato. Então, eu diria que é isso. Está no site, posso estar fazendo errado. Eu sei que não é correto você pegar nenhum aparelho e fazer isso. Mas, mas, alguém tem que fazer. Que seja eu numa bancada de testes, com um aparelho de teste, onde está marcado no site que ele é resistente, então não venha me fazer pagar se isso tiver quebrado. Tá? Estava lá que tinha os cantos resistentes também. Ó, senão você não me olha assim não. É. Estava lá que o canto dele é mais resistente. Estava no site que ele era... Então é isso, tá bom? Pedro estourou uma noz com isso daqui. E o pior de tudo, foi com uma violência tão idiota. Em vez dele pegar, bater uma vez, duas vezes, ele foi e só... Aqui nele. E foi assim, terrível. Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que me chama bastante atenção. Eu queria que todos os telefones tivessem super resistência. Esse aqui não clama super resistência, ele clama mais resistência. Mas, se ele fosse a prova de tudo e todos, seria inacreditável. E que sapo vermelho é esse que você... Gente, calma, calma. Interrupções. Não estou... Mas, enfim, é só pra mostrar o display vivo. Então, sinceramente, gosto da ideia. Não vi ele como certificado à prova de tudo. Já teve um Motorola que era à prova de tudo. Esse só marca mais resistente. Então, aparentemente, ótimo sinal. Eu sou o Drano Ponte. Esse é o Honor X8B. O nome dele não é legal. Eu chamaria ele de, sei lá, Honor Girafales, sabe? É isso. Um nome falável. X8B. Enfim, parece um robô. Mas, é isso. Bom, de qualquer forma, deixe nos comentários o que você achou. Se essa proposta de um desempenho mais ok, uma câmera legal, uma tela muito legal, um corpo bem pensado, bem feito, bonito e mais resistência. Se isso é o suficiente pra você falar, eu aceito levar uma potência mais ok em troca disso tudo aqui, que tem mais a ver com a construção e, de fato, a existência do aparelho no plano físico. Deixe seus comentários e até a próxima. Ah, você ficou aqui ainda, né? Você quer saber como é que tá o som, né? Vamos lá. Não, não é tudo isso. Não, é. Eu enganei você. É. O som é bem de boa. Eu também esperava que fosse um somzom mais... É, bem de boinho, o som de baixo. Tá no máximo, tá? Tá no máximo. É o que eu falei das concessões. Você topa levar menos em alguns pontos pra levar mais em outros? Vai ser. Eu acho isso relevante, gostei. Até a próxima.